Pera aí A gente Vou colocar aqui pra dar mais outro vídeo Brasil e Finlândia O futebolzinho que eu vou Vai ser Esse Viu? Futebol do vencedor verde E o azul Eu vou no azul, vou no verde Vamos lá Começar Gente, eu vou pausar Que o jogo vai ir mais rápido É, eu vou pausar aqui E o jogo vai ir rapidasso Olá, gente 29 graus 70 metros do campo 32% é da Do calor do sol Brasil e Finlândia Ao vivo Para vocês Brasil e Finlândia Direto de Rio de Janeiro Aqui no Castelão No estádio Castelão O Brasil pegará a Finlândia Aqui no futebol do vencedor O Inessoccer Devo O nosso canal Aqui na TV é Autoriza o hábito Bola em campo Vou ser ligado Na TV é que o jogo está rolando Bola em campo No Castelão Brasil e Finlândia Olha o toque Passinho Vem Felipe Cotinho E o meteu forte A bola foi pra fora No replay Um belo de um chute Vai embaixo Clica no inscreve-se E também no sininho da notificação Pra não perder nenhum vídeo No sininho da notificação Viu Tamo junto Olha o chute Que Que Felipe Cotinho Colocou Felipe Cotinho Meteu um belo de um chute Pra fora Olha lá Ípia Ípia Eremenco Não conseguiu Olha lá Vem Firmino Daniel Alves Vem Ó o Fernandinho Jogadores novos do Brasil Miranda Colocando Felipe Luiz Vai meter Ficou sem fôlego E a bola foi pra fora Ele ficou sem fôlego Ele meteu Muito Forte Nessa Meteu Bem forte Por isso que a bola foi pra fora Fernandinho Na área Eu não sei que ele vai conseguir Mas eu sei que ele é o melhor Do Ele É Coisa Olha Ele chuta forte Rapaz O cara é monstro Será que ele vai marcar Deu uma cavadinha Você não podia dar a cavadinha Ele se atrapalhou Na hora do lance Vem lá Fernandinho Metendo um rasteiro A bola foi pra fora Mais uma vez Fernandinho Um dia Uma boa tarde Para vocês Aqui em 5 horas 34 já cresce O Fernandinho Meteu pra fora De novo Uma tarde De sol Ensolarado Neymar Colocando O Felipe Coutinho Na área Ele se atrapalhou Ele se atrapalhou Porque os jogadores Ficou na frente Ele não olhou Ele não viu nada Ele nem Viu Onde ele ia chutar Ele meteu forte Ele meteu pra fora Porque os jogadores Estavam na frente dele Ele não conseguiu Enxergar direito Aí meteu E a bola foi pra fora Então aí não dá Olha Vem Coutinho Mais uma vez Roubando o toque De meta Vem Final Do primeiro tempo Continua 0x0 Ainda no placar Pronto gente Eu tava ali fazendo Mais coisa Ali assistindo Quando os jogadores Descansam um pouquinho Porque eles jogaram muito Eles já descansaram Voltei com vocês De novo Aqui Eu vou pulir Nesse daqui Aqui Continuar Viu Aí pra continuar o jogo Vou clicar aqui Autorizo Ábito Bola em campo Um Sem Sem propaganda Porque nesse jogo Não passa propaganda Esse jogo Não passa Não passa propaganda O outro passa Esse daqui Não passa propaganda E aí Final do primeiro tempo É esse Aí você espera O jogo Dos jogadores Descansam Aí depois você volta Pra né Coisa Ederson Metendo Miranda Aqui de blaço Metendo ali No jogador Olha a pancada Eu não sei Ele vai tocar Vem Lichman Tinei Tinei Ederson Você rapaz Ele É O bom rapaz Rapaz Ele Conseguiu salvar O nosso time Contra esse time De um De um De um continente Distante E ele Conseguiu salvar O Brasil Mais uma vez Com a sua Defesaça Tocando Cavadinha Quase o jogador Pegou Mas não pegou Quase Olha lá Eremenco Cálio 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 com a bola Vai colocar Eremenco Júnior Júnior Eremenco Não sei Felipe Luiz Pegou Alisson Que de blaço Nossa Alisson Para dar Esse de blaço Para Conseguir O time Ficar Mais bom Vem Fernandinho Na área Eu não sei Colocando Fernandinho Gol Gol Do Brasil Fernandinho Camisa Oito Vinte e nove Camisa Oito Fernandinho Para marcar O primeiro Olha o chute Que ele Conseguiu Colocar Olha lá Neymar Com a bola Olha ele Apareceu Eu pensei que Neymar não Estava no jogo Mas ele Estava Neymar Nossa Eu pensei que Neymar não Estava no jogo Pensei que ele Estava na cadeira De reserva Mas Neymar Estava no jogo Olha ele Estava no jogo Eta Final De jogo Acabou O jogo Começou De um A zero O jogo O jogo Terminou De um A zero O Brasil Ganhou Da Finlândia De um A zero Ganhou Que Marcou Primeiro Foi Fernandinho E Nessa Eurocopa Copa América Um dia Ensolarado Tchau E até a próxima Se inscreva Hein Tchau